Rapaziada, ó, tá iniciando mais um vídeo aí. O Jerinho tá com pipa de plástico e toda de fibra aí, ó, do Free Fire. Você nem sabe o que é essa boneca aqui, né, ô... Qual é o nome dela? Qual é o nome dela? Duvido você acertar. Cationite, ó. Cationite? Mesiolate? Rapaziada, comenta o nome dessa personagem do Free Fire, mano. Quem ainda joga aí, mano? Não, eu não jogo mais não. Você não joga mais não, porque lançou um novo jogo agora, você tá ligado, né? Farlight. Farlight, rapaziada. Novo jogo aí, eu tô jogando. O jogo é top, mano. Eu gosto, mas Free Fire já era, mano. Tá zoado, mano. Tá ligado, ó. O Rogério vai tá empinando agora com a linha Indonésia. Mano, vai ficar um peso. Dá uma prela, Rogério. Você não tá ligado. Ainda bem que o vento tá forte, mano, ó. E ele vai tá indo pro relo com a linha Indonésia. Com esse pipinha do Free Fire aqui, top, mano. Vamos ver quanto que ele vai cortar. Ele vai enrolar a Indonésia aí. Tinha um tequinho de chilena só, um metrinho, mano. Quero ver então, mano. Ele vai tá enrolando, rapaziada, mano. Não é nem pra cortar. Pipinha top aí, todo de fibra. Vamos ver se vai ficar da hora no alto. Eu não sei arrumar esses pipas, mano. Todas as pessoas que pegam esses pipas vão falar que esses pipas... É ruim de empinar, mano, ó. Fiz de tirando de três linhas aqui, ó. Ó, tá aqui. Acho que três dedos aqui, rapaziada, ó. Vamos ver, mano. Deixa eu não tá enrolando a Indonésia ali. Ela é dentro de tubarão. E marcha, fi, ó. Vamos ver a bagaceira. Qualquer coisa, logo quebra essa valeta em cima aí, ó. Tô zoando, ó. Então é isso, rapaziada. Ele tá enrolando aí. Olha o tamanho da carretilha. Carretilha de 500k do Ângel. E marcha, mano, ó. Então, rapaziada, já deixa seu like pra fortalecer. Vamos que vamos aí, que... Hoje vai ter muito relo, mano. Ó, tem uns pipa lá embaixo, lá. Pra morro não dá, não, rapaziada. Cê é louco? Tem nem pipa no morro, olha aí, ó. Quando tem pipa no morro, você vê de lá, rapaziada, ó. Os pipa no morro lá. E o vento tá de assim ainda, ó. Era pra nós... Os pipa tá mais ou menos ali, naquela casa. O que é de pipa, senhor? Era do piacentinho. Olha lá. Do piacentinho? Olha lá. Rapaziada, pra ali tem uns pipa também, ó. Bastante pipa, rapaziada. Então, ele enrolou aí. Vamos tá subindo. Vamos ver quanto que ele vai conseguir cortar. E só marcha, filho. Ah, não quebra, né? Não quebra, né? Eu não quero você, não duvida. Não, tô suave. Você tá muito forte. Então, marcha, rapaziada. Vamos que vamos. Que hoje vai ter relo, hein. Logo vai ser sinistro. Vamos ver se pipinha vai tá da hora. Ele levou só a carretira, sabe, né? Ele não levou, não. A carretira aí. Eu levei alguma linha, não levou? Leveu, deve ter alguma que se lenda lá. Acabou a se lenda tudo, rapaziada. Ó, leva lá. No dia que ela vai falar, gente. Ela vai ficar aqui. Tá bom? Ele foi agora. Quê? Ele foi agora. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, rapaziada. As pipinhas vai tá da hora, hein. Ó. Esses pipas é mais pra criancinha, mano. Tipo, eu não vejo muita pessoa empilhando pipa de plástico assim. De plástico não, rapaziada. Muita gente reclama. Tô de plástico e do fígado. E ainda com o indonésio ainda aqui. Ficar ruim pra desbicar. Mas até que tá desbicando bem, Rogerinho. Será que vai dar pra laçar, mano? Vai ter que laçar ali, ó. Tem uns ali embaixo. Aqui, dá pra laçar naqueles pichos que vem aqui, ó. Aonde? Olha o amarelinho aqui, ó. Aonde? Aqui, onde? Ah, um aqui, ó. Você vai conseguir laçar nele? Você acha? Ele mandou busca? Ele mandou busca em você? Mandou. Ah, então tá suave. Vamos ver, rapaziada, lá. Mais perto pra laçar. O racaio vai pra chegar ali debaixo ou daqui mesmo? Mano, não sei. Esse daqui vinha, é esturo. Não tô nem vendo mais ele. Tá aqui, ó. Olha aqui, ó, rapaziada. Tem um aqui, ó. E tem um ali embaixo ali, mano. Olha lá, gente. Desbicando bem, suave. Suave, rapaziada. Suave, viado. Primeiro ali, ó. Vamos ver, rapaziada. Nalho, indonésia. Imagina o peso que deve dar isso. Não tá nem com o peso. Não tá, não? Deixa eu ver. Não, tá suave, viado. Eu tô falando que tá suave. Olha a parada como é que tá descendo. Vai enrolar ele aí. Você vai ver o seu doce. Vai laçar lá embaixo mesmo? Sim. Então, macho, rapaziada. Vamos ver se ele vai cortar ali embaixo. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Eita. Você tomou ainda? Como? Puxa, 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 puxa. Caramba, você pegou a biolinha do cara e tomou o relo, rapaziada. Que mentira da preula, mano. Filho, pode puxar, filho. Caramba, ele tomou o relo, rapaziada. Tomara que ninguém comidinha, mano. Já chegou na Indonésia? Ó, viu a Indonésia? Viu a Indonésia, viu a Indonésia, rapaziada. Mano, que zícola. Tomou o relo de primeira, rapaziada, mano. Mas, ó. É o que? Vou tá subindo ali pra cima pra gente tá continuando o vídeo, tá ligado? Vamos ver se vai ter uns pipa lá. E, macha, vai deixando o seu like. Comenta muito aí. Tomou o relo de comer sim, mano. Acontece mais fazer o que, né? Temos que continuar. O que? Foi, João. Foi isso que eu achei estranho. Rapaziada, ele pegou a biola e linha do cara de Indonésia, mano. Era facão ali, facão fácil. Mas acabou tomando. Mas acontece, rapaziada. Vamos enrolar toda essa linha aqui, ó. Que tem bastante linha. E já a gente volta. Coisa rápida. Aí, rapaziada. Nós subimos pra cá, pra cima, pra Rua do Gordão. E Scott já cortou um ali com a Indonésia. A Indolinésia. Vixão, representa em tudo. Ó, o Endonésia. Comecei a empinar agora, rapaziada. Nem foca, rapaziada. Parece que a câmera tá coisada, ó. Tá duro. É, louco, rapaziada. Olha o tanto de pipa ali pra baixo, ó. Só que vai descer lá pra de bola é você. Caramba, vamos aí, rapaziada. Deixa eu ficar velho, filho. Aí, aí, João. Tá zoado, não tá na hora não, hein, alguém. Eu tenho que desvergar, né, pra desvergar. Ó, subiu uns ali também, ó. Um hacha, rapaziada. Vamos aqui em cima, aqui, ó. Vamos ver o relinho, vamos ver o relinho. Vai abrir na linha desse, pessoal. Ó, Rosinha. Ó, Rosinha vindo, ó, Rosinha vindo, rapaziada. Ó, Rosinha vindo, rapaziada. Ó, Rosinha vindo, ó. Abre lá, tá bom, mano. Abre. Nossa senhora. Ó, Scott, ó, Scott, ele tá na parada. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, ó. Come aí. Aqui, ali, ali. Ali, ó. Come, mãe, deixa ele. Faz que aí, tira, filho. Ó, ele, ó, ele comendo um linha, João. Não, quero ver dentro de cara assim. Vai saber se não é minha linha. Linha boa, linha boa, linha boa. Ah, Nani, ele é mó velho, João. Não, 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 João. Nossa, pra falar com o meu pai. Pagou tudo aqui, João. Rapaziada, eita peixe. É uma bichão, hein. Não é nessas coisas, não. Operação é ruim, João. Tava boa, não tava ruim, não. Caramba, rapaziada, mano, ó. O Scott cortou. Cortou na mão. E aí, cadê o Scott? Ele tá me dando até... Tá me batendo, até me batendo ele, mano. O banco grudou, o Scott desbicando ali. Caramba, ele cortou um lotado ali, rapaziada. Tá, prelo, o bichão tá amassando muito. Cê é louco, representando. Ó, os caras trouxeram ali do gordão, ó. Ai, Calica. Tá no Scott ali, ó. Ó lá, rapaziada, o Scott tá laçando ali, ó. Vamos ver se ele vai representar ali, cortando ali. Ô, Jones, par de loucura. O Scott tá laçando ali, ó, doido. O bichinho já foi lá, rapaziada, ó. Agora já era. Ó o Scott, o Scott laçando ali, ó. Vamos ver se ele vai cortar. Ó, os caras é mó choca, mano. Vou dar essa aí na parada aí. Eita, eita, eita. Vamos fazer elevador. Só a linha vai cair com tudo. Caramba, mano. Sobe aí, Gordão, para nós cortar. Sobe aí, para nós cortar, Gordão. Sobe aí. Sobe aí, sobe aí. Vamos. Bora. O bichão ia logo chamar para o X1. O Gordão. Caramba, rapaziada. Aí, rapaziada. Os moleques vêm subir daqui, ó. Olha ali, areia. O céu tá bom, para que nós terminou alto. Sai, 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 sai. Ih, Jonesinho, olha a ideia desse cara. Você nem tem negócio, Jones. Você vai fazer como? Tá fazendo uma cadeia em minha parede para crescer esse bagulho. Mentira, mentira. Para que ser os braços. E cresceu o bagulho. Não. O negócio não cresce, não. Manda uma busca aí, Scott. Oxe, claro que pode. Não, não, em mim não. Pode vir, pode vir os dois aí. Em mim não, tá vendo? Em mim não. Pode vir, pode vir. Tem essa não. Tá no alto, tá no alto. Olha o outro vindo aí, ó. O quadriculado aí, Wendel. Ó. Só passar no cio aí, ó. Aí, ó, o vermelho aí, ó. Calma, Jonesinho. Tá moscando, né? Não pegou nunca. Cortou ainda, ó. O Rogerinho, ó. Eco. Ah, para, 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 chuveiro. Ó o Breno, o Breno perdido. Oi, da aí, Breno. Vai dormir, Breno. Cadê? Eu quero um X1 aí com o gordão aí, hein. Ai, ai. Ó o rosa, ó o rosa aí, ó o rosa aí, Wendel. Ó o rosa aí, Wendel. Ô, Jonesinho, o peixão é meu, Jonesinho. Você tá de brincadeira o seu lá, ó. É, não. Ah, hoje sai fora, ó. Eu não troquei nada com você, não, ó. Hoje sai fora. Olha lá, olha lá. Puxa, aqui é a Thammy. Espera, xuei. Espera, xuei. Rapaziada, xueicão. Cortou e aparou aí, ó. Não, peraí, xueicão. 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 Não, peraí. Porra, lotado da linha de vocês aí, ó. Ai, Calico, aí, aí, ó. Dois peixolas aí, ó. Como aí, Olhinha? Oxe, é a linha do Breno, ó. Vai, Olhinha. Né? É a linha do Breno, né? Aí você vai. Não, não, pô. Eu tô com tudo. Olha o Rogelinho laçando, ó. Corta na mão, hein. Você não é nem doido. Corta. Você toma real, seu senhor. Ó um aí, ó um aí. Ó um aí, Rogelinho. Ó um aí, Rogelinho. Ele lisa, eu vou ter ele liso. Vamos ver, vamos ver, rapaziada. O Breno não faz nada, mano. Sério, eu. Isso, só levanta. Aí, rapaziada. Ó os caras fazendo caveirinha. Ó, os caras é lixo. A linha acabou aqui já. Ó o bichão. Tá com as correntinhas na coma, hein. Aí tá brilhando, tá? Não é a sua amarela, não. Vai amarrar no pote, Flávio. Tá não. Bora, Flávio. Bora, Flávio. Bora, Flávio. Virreiros. Tá de picadilha? Eu. Eu tô. Olha o outro lá, colocou um. Uma raya que subiu, rapaziada. Uma raya braba. Agora já era, pô. Vai, vai. Pode descarregar agora. Aí, Rogelinho. Agora, Rogelinho. Agora, Rogelinho. Caramba, os caras metem o mundo, hein, mano? O Wendel não sabe empinar. O Rogelinho é choca. Aí, junto os dois. Olha o do Japão aqui em cima. Olha o do Japão aqui. Quem é que vai na mão aí, Wendel? Sobe um aí, Ximu, esse caralho. Oxô, mano. Ó, você tá xingando o que aí, mano? Se eu entrar aí já era? Você tá ligado, né? Já era, filho. Oxô, o peitinho mole lá, ó. Sobe um aí. Ó, o Breno, rapaziada. O Breno já é acostumado a empinar nos quintal assim, ó, filho. Sobe rápido. Né, não? É aquele... Ele empinava no quintal dele, filho. Para onde? Rápido. O bichão... Não, tá desmerecendo não. Você é louco. Nada, tá maluco. Zubina, você subir dali de baixo, Breno. Aí, rapaziada, vamos aí. Olha lá, rapaziada, ó. Tá na linha, Wendel, o cara. Vai, Eugênio, já descarrega o seu, Eugênio, pra parar. Tá. Acabou a linha, filho. Aqui? Vai atrás, aí, ó. Subiu outro. Que moleque burro, mano. Para, Rogelinho. Mano, Rogelinho, parado, Wendel, mano. Aí, ó, joga no outro aí, ó. Meu Deus, viado. Não, 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 não. Não aparou porque não quis. Não, aí, Wendel, não aparou porque não quis, Wendel. Não aparou porque não quis. Wendel, não, 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 não. É, pô, tá assim. Wendel, deve ter que ter que ir. Aí, ó. Isso tem segundo de cruz. Tá faz mal, velho. Mas, ó, de certeza. Mas, ó, de certeza. Qual, o Rogelinho? Onde eu tava. Porra, bicho, que é, não? Onde eu tava de indoné, mas tomou. Tava sem força. Rundo demais. Rapaziada. É o seguinte, mano, ó. Vou tá ficando por aqui. O Rogelinho não assa logo, fica enrolando, mano. Assa aí, Rogelinho. Ih, ó, japonês aí, ó. E aí, logo eu, tá? Ih, ó, aí, ó. Só cortar, só cortar. Dá pra ele aparar suave. Puxa nesse cara aí, Jão. Quero ver se é comerinha dos caras. Se você é bom. Aí, rapaziada, ó, o Janinho tomando na mão, ó. Aí, ó, Janinho, agora? Desce! Mano, meu Deus, mano. Vai ali pra frente, Jan, ó. Pra não ficar coisando no fio. Só puxa, mano. Aí, 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 ó. Aí, ó, o Breno só passou. Puxa, rapaziada, o Breno só passou, mano. Ó o zuleque, ó o zuleque. Agora sim. Ó o outro vindo lá, ó. Ela tambe. Já potes. E aí, Chacão, tira o seu daí, hein, caralho. Que ela tambe. Que ela tamboza. Porra. E aí, neguinho? Aí, ó, passa a por aí. Vai tomar, vai tomar. Sai daí, doidão. Tá com o boné da neguinha. Ó, ó, ó. Grava ali. Ó, ó, ó. Tá com o boné da neguinha. Ah, viu? O dinheiro cortou, rapaziada, ó. Tem que dar um cenário mais bonito, deixa eu jogar esse peixe. Garoto bom. Bagulho não foca, Breno. Caralho, ó. Tanta a linha aí, filho de uma égua. Pega ali. Do Japão, já. Sobe do Japão, já. Ah, o Jerninho representou. Os caras xingando. Filho de uma égua. Rapaziada, ó. Ó, ó, ó. O cara, o laço não, ele tá laçando lá embaixo, lá. Loucão, 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 louco, louco, louco. Louco. Agora, agora, agora. Olha lá, olha lá, rapaziada. Tá ligando o peixão dele. Ai, peixão. Ai, caramba, rapaziada. Aí, aí, ó. Amarelinho, ó. Pegou, pegou na emboleira, pegou na emboleira. Pegou, não. O bicho louco da presa tá laçando lá embaixo, rapaziada. Tá nem aí. Eu achei corajoso. Deixei corajoso, mano. Ó, ó, ó. Agora, agora, agora. Um azul. Safadinho. Os caras muito chocam ali, rapaziada. Não dá nem pra gravar aqui direito, mano. Não, onde eu tô aqui, ó. Agora, 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 agora. Não dá pra ver, lhe pé. Agora, 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 agora. Sai daí, ô. Sai daí, ô. Cansado. Olha lá. Ô, cê tá se enfiando na maior boqueta. Olha a linha serrana ali, ó, no bagulho. Olha lá. É o seguinte, olha. Subimos aqui, rapaziada. Subimos aqui, ó. Nossa, o Jair tomou na mão, rapaziada. Nossa, que prejuízo. Jatão, cê chilena. Cê é o cu, fio? Ô, ô, boca podre. Paga trinta, paga trinta. Paga quinhentas aí. Vai dois, vai dois, vai dois. Vai levar, vai levar. Olha aí embaixo lá. Vai levar um, hein. Foi lá o suricato que aparou loucão, ó. Vai junto, ele vai junto. Nossa, já pensou? Ele traz os três. Corta, corta. Fumininha aí, ó. Fumininha aí, ó. Breno tá amassando ali, rapaziada, ó. Me arrumasse daí, Breno. Olha lá, olha lá. Breno tá amassando, rapaziada. Mano, mas é isso, rapaziada. O Rogerinho acabou tomando um relo. Vou tá ficando por aqui, mano. Se você gostou, deixa seu like, comenta muito, se inscreve. Ative o sininho pra fortalecer. Se segue no Instagram, teve muito relo. E é nóis, rapaziada. Tamo junto, forte abraço e falou.